Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou dar 10 ideias do que fazer na parede do quarto do bebê. Eu tenho certeza que uma dessas ideias vai ser perfeita para você aplicar, para colocar em prática no quarto do seu bebê. Uma das coisas que eu mais amo sobre decoração de quarto de bebê é que a gente pode dar uma pirada mesmo, sabe? Que é um ambiente que ele pede uma estética mais lúdica, então meio que cada cantinho tem que ter uma personalidade. Então por isso que muitos papais e mamães acabam procurando por esse tipo de conteúdo para saber o que fazer nas paredes, para ter ideia, para dar aquela brincada legal e deixar o ambiente bem, bem, bem aconchegante e decoradinho. Então nesse vídeo você vai conhecer 10 possibilidades do que fazer nas paredes, mas assiste até o final, porque no final eu vou mostrar algumas referências onde foi usada mais do que uma dessas mixagens, dessas 10 possibilidades que eu vou mostrar aqui. Então você vai ter uma ideia de como usar uma ou mais de uma no mesmo quartinho. E também pega pipoca aí, porque esse vídeo vai ficar longo, porque afinal de contas são 10 ideias. Vocês querem ideias, então vocês vão ter. Então em primeiro lugar vem a pintura, que é o jeito mais clássico, universal de renovar qualquer ambiente. Essa pintura pode ser feita de uma forma assim, de fato, dar uma mão de tinta no quartinho para trazer um novo ar para o ambiente. Ou pode ser também apostando em tendências como, por exemplo, meia parede pintada, ou então você apostar em grafismos nas paredes, fazendo montanhas com desenho, sabe, com fita crepe. Ou então contratar até mesmo, quem sabe, um artista para fazer um painel bem legal pintado à mão. Ou até mesmo você, se você tiver alguma habilidade manual. Então em primeiro lugar, a pintura. E a segunda ideia para renovar o quartinho são os adesivos. Se você já tem um quartinho recém-pintado, você não quer pintar de novo, não quer fazer grandes reformas, você pode apostar em adesivos. Eles vêm em cartelas, tipo aquelas cartelas que a gente tinha de adesivo na infância. É meio que a mesma ideia, vem em cartelas e você pode colocar. E pode ser tanto desenhos como, sei lá, uma floresta, assim. Pode ter árvore, desenho de árvore, bichinhos. Ou então formas geométricas, bolinhas, estrelinhas, triângulos. E aqui a minha dica, na hora que vocês forem colocar, vai colocando assim aos poucos. Porque às vezes a pessoa não tem costume de trabalhar com coisas estéticas e aí vai acabar aglomerando tudo num canto ou sei lá. Então você vai colocando aos poucos, assim, meio espalhadinho e vai olhando de longe para ver. Putz, falta ali, falta aqui, entendeu? Porque aí você vai indo aos poucos, não sai colando tudo que depois vai acabar a cartela e não vai ter mais nada para colocar. Outra opção também barata nesse aspecto é, tipo, pegar tipo um ciclo isolante mesmo, preta. Se você estiver em busca de um quartinho mais, uma vibe moderna, assim e tal. E fazer como se fosse umas cruzinhas. Eu vou deixar aqui do lado uma referência, fica muito legal. Você pode fazer tipo umas cruzinhas com fita isolante ou até mesmo cortar em triangulozinhos, fica bem bacana essa ideia. Em terceiro lugar, o já velho conhecido papel de parede. Ele já vem aí em alta há um bom tempo e veio para ficar. Porque como as empresas estão sempre inovando nas estampas, o papel de parede está sempre acompanhando a tendência. Então ele tende a não cair, não sair de moda. Porque está sempre acompanhando. Agora a tendência é fundo do mar, as empresas vão lá e fazem uns papéis super bacanas essa tendência. Se a tendência é mais moderna, mais clássica, está sempre, sempre trazendo novidade. Fica muito legal. Você pode apostar tanto naqueles rolos que fazem formas repetitivas ou então em painéis de papel de parede. Realmente, o céu é limite quando a gente está falando de papel de parede. Você pode colocar numa parede inteira, meia parede para baixo, meia parede para cima, no teto. Se você colocar dentro de molduras também no quarto, fica muito bacana, super moderno. Então, o céu é limite. Pode apostar que vai ser sucesso. Em quarto lugar, são as texturas. Mas aqui a gente tem que prestar cuidado, prestar atenção para escolher uma textura que não seja áspera. Não vai me colocar grafiato lá no quarto do bebê ou talvez em nenhum lugar da casa. Porque também já não está em alta já faz um bom tempo. Mas toma cuidado com a textura que você vai optar, porque o quarto do bebê tem que ser um espaço baby-friendly, sabe? Tem que ser um espaço que a textura da parede não vai machucar o bebê. Então, aqui a minha indicação seria, de repente, fazer um quarto bem moderninho apostando em cimento queimado na parede, tá? Fica muito legal. Eu sou fã de cimento queimado. Acho que traz uma estética bem moderna, bem legal. Até para quarto de bebê. Eu vou deixar aqui do lado uma referência super legal de quartinho com esse acabamento. E aí, se vocês quiserem esse acabamento, vocês podem procurar aí no YouTube uns do yourself de cimento queimado, que eu mesma já fiz no apartamento que eu morei. Eu já fiz uma parede de cimento queimado usando massa corrida e tintinha... Como é que chama? Tinta corante de tinta, aqueles da Souvenir. Você vai misturando, vai fazendo efeito. Precisa ter um cuidado ali, mas dá tudo certo. Se não, você pode também investir no marmorato da Souvenir, que é próprio para fazer isso. A cor mais utilizada é a cor elefante, tá? Se você for comprar um marmorato para dar esse efeito da referência que eu mostrei aqui. Outra opção é você fazer também um degradê na parede, que fica muito legal. A parede como se fosse começando ela num tom e chegando até o tom oposto, né? Ou mais claro ou mais escuro, tá? Mas aqui você precisa ter um cuidado também para fazer um negócio bonitinho. Toma cuidado para não ficar aquela coisa meia boca. Talvez seja legal aí contratar um profissional. Ou se você tiver alguma habilidade, procure uns vídeos no YouTube, que eu tenho certeza que você vai encontrar um do yourself de parede em degradê. E a quinta ideia para as paredes é o boazerri, que nada mais é do que molduras na parede. Essa palavra é toda chiquetosa, mas é uma decoração que veio da França no século XVIII, que é para ornamentar as paredes, trazer aquele aconchego. Ele é muito, muito utilizado hoje em dia em quarto de bebê, tanto para uma estética mais clássica, quanto para uma estética mais contemporânea. E aí são aqueles retângulos que vem... Embaixo normalmente tem um retângulo menor e em cima um mais comprido. Mas você pode dar uma pirada aí e procurar no Pinterest. Você consegue procurar lá, boazerri. E aí vai ter várias ideias de formas, formatos diferentes, que você pode aplicar no parto do bebê. Até fica legal, como eu disse no começo do vídeo, aplicar a boazerri. Foi no começo desse vídeo? Ai, agora me deu um branco. Ai, Deus! Mas aplicar papel de parede dentro do boazerri. Fica muito legal, super indico, está muito em alta. E hoje em dia, como é um elemento que está em alta, tem muitas formas. Mas as empresas acabam investindo na tecnologia e tem muita forma de você conseguir esse efeito de boazerri com EVA, com moldura de gesso. Aí o céu é o limite. Sétima ideia de acabamento para as paredes é utilizar marcenaria para fazer um mega painel de montanhas com LED. Ou então uma casinha, que é todo sonho de menina, era ter uma casinha no quarto. Que menina nunca sonhou em ter uma casinha. Ou então fazer uma nuvem, um painel de nuvem. Ou painel ripado, ou painel só de madeira. Realmente, quando a gente fala de marcenaria, o céu é o limite. Você pode fazer também... Eu tenho certeza que você já viu alguma referência dessa. Eu vou deixar aqui do lado um painel que... Um painel não. Tipo, se fosse um arco de marcenaria em volta do berço e em cima com umas luzes de LED imitando um céu estrelado. O céu é o limite quando estamos falando de marcenaria. Mas é óbvio que não é a solução mais barata, tá? Tem o custo da madeira, tem o custo da mão de obra. O marceneiro também tem que sobreviver. Então não é o custo mais barato, mas é bem legal essa ideia se você tiver como financiar. A oitava ideia é o Lambri. Que ele é tipo o primo do Bozerri. É um elemento estético que eu gosto bastante. Porque ele traz, não sei, um clima de aconchego que eu acho bem bacana. É um ornamento que vem do piso até mais ou menos 1,15 do chão. E normalmente ele é de madeira, tá? E ele é feito num esquema tipo encaixe macho e fêmea. Mas hoje em dia você consegue esse efeito visual também de outras formas com o próprio EVA, assim como o Bozerri. E aí você pode tanto usar ele assim em meia parede, né? 1,15 do chão mais ou menos. Quanto extravasar um pouquinho mais. Aí depende do efeito decorativo que você vai querer dar para o ambiente. Em nono lugar vem a parede de nichos. Essa ideia é para quem não tem medo de reforma. Você pode pedir para o gesteiro fazer uma parede de nicho no quarto. Que pode ser assim, tanto uma parede inteira de nichos com tamanhos variados ou mesma padronagem de tamanho. Ou então fazer com nichos de cada lado e o berço do bebê no meio. É legal essa ideia para quem tem bastante adorno. Quem quer colocar porta retrato ou colocar pequenos adornos. Também fica legal colocar dentro desses nichos fita de LED para também dar aquele climinha. Bem legal essa ideia. Só que presta atenção que se o seu quarto, se o quarto do bebê não tiver uma dimensão um pouco maior, você vai acabar perdendo um espaço ali, né? Porque para criar esse nicho você vai ter que levantar meio que uma paredinha ali de drywall. Então você vai acabar perdendo determinada medida. De repente uns 25 centímetros assim do ambiente, tá? Então só essa ressalva, mas pode apostar que vai ser sucesso. Em décimo lugar está o revestimento. Mas fica aí porque eu vou mostrar algumas referências bem legais no final do vídeo. É o revestimento. Aqui eu estou falando sobre aqueles tijolinhos, sabe? Coisa assim que salta a parede. Isso que, vamos dizer, vamos classificar assim essa categoria de revestimento. Então esses tijolinhos, eles podem ser tanto brancos quanto na cor mais avermelhada natural. Não é tão visto assim um quarto de bebê, mas fica bem legal se você souber fazer tudo isso funcionar. E ele tende a ter essa pegada mais moderna, mas você consegue também trazer o tijolinho para um quartinho mais clássico também. Não é algo só que fica para aquela estética moderna. E o legal também do tijolo é que você consegue fazer você mesma. Tem muito tutorial por aí de tijolinho. E ele pode vir tanto em revestimento cerâmico quanto em revestimento tipo de gesso, tá? Então vocês procurem aí a forma que vai atender melhor ao seu projeto. Só que toma cuidado com aqueles revestimentos 3D que está meio que caindo o uso, tá? Aqueles revestimentos muito geométricos 3D. Procura o menos é mais, um tijolinho que vai ser mais tiro certo. E para finalizar, eu vou colocar aqui do lado algumas ideias de mixar mais do que uma dessas 10 ideias que eu dei aqui. No primeiro quartinho está o Boiserie junto com papel de parede. E olha que legal que a pessoa fez. Ela ainda pintou o Boiserie de uma cor bem vibrante para contrastar ali com o papel de parede. Já nessa referência foi usado o Lambri junto com o revestimento de tijolinho branco, que ficou muito legal. E nessa última pessoa ou usou, real, oficial, usou o Boiserie com a tendência da textura de degradê e em cima, no teto, ainda apostou em um papel de parede. Ficou muito legal, super moderno. E conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessas ideias, quais vocês vão usar. E também deixa suas perguntas, ideias de novos vídeos, que eu adoro, tá? E caso vocês não saibam, nós somos uma loja online, potinhodemel.com.br. Nós temos produtos para quarto de bebê. E enviamos para todo o Brasil, tá? Vamos lá conferir nossa loja online. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo para decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí